Olá amigos, estamos de volta aos palcos com o musical mais esperado sempre. E adivinham até onde é que vamos viajar este ano? Eu posso dizer que tem sol, sonhos, tesouros e sítios onde ir. Já adivinharam? É isso mesmo! Vamos com o Panda e os Caricas até à Ilha do Panda! Cheguei! Panda e Caricas, esperem por mim! Uau! Bem, parece que nesta ilha encontrei amigos super animados! Afinal, este musical é sobre o quê? Sobre o Panda e os Caricas! E onde é que eles estão? E o Panda! Como é que tu imaginas que é uma ilha? À volta, muita água e no meio, terra! E quem é que vocês levavam para a ilha? Um tesoujo! O Panda! Os meus pais, a minha família! Quem é que tu tens ao teu colo? O Pedro! O Panda é fixe! Estás a gostar muito, muito? Sim! Qual foi a parte que mais gostaste? Acho que foram as músicas! Panda dança! Ah, o Panda dança que foi agora! Muito giro! Panda dança! Essa para a vida da minha, essa panda! Desde o livro, ele só quando procura mexer! Panda dança! Havia um pirata? Mas ele tinha qualquer coisa aqui no ombro que eu não percebi bem o que era! Era um papagaio! Também gostavas de ter um papagaio aqui no ombro, sempre... Não! Mas queria ter um papagaio! O Panda é fixe! Fixe! Bem, que espetáculo! Incrível! Foi fantástico! Pois foi! Muito obrigada! O público foi maravilhoso! A cantar, a dançar, foi muito bom! Ai, mas esperem, porque ainda há mais datas! 18 e 19 em Lisboa e 26 e 27 de dezembro no Porto! E também dia 2 de janeiro em Guimarães! Ah, e não se esqueçam! O canal Panda é fixe! E também dia 2 de janeiro em Guimarães! 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 Obrigado.